Mateus, Santo Evangelho segundo Mateus capítulo 5, versículo 4, diz o título da palavra O Sermão da Montanha, as Beatitudes, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém. Versículo 4, Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Vamos mais uma vez, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Somente até aqui, amém. Irmãos, essa parte que lemos aqui, é um versículo bem pequenininho na verdade, ele se dá no ministério de Jesus Cristo, na missão dele aqui nesta terra, e esse seria o ensinamento que ele passava para a multidão. Ele subiu ao monte e assentava, ele assentou e aproximou-se dele os discípulos. E ele, como mestre, despertou nele o desejo e a necessidade de ensinar o povo, através de sermão, como fazia em parábolas. Então, para que o ministério se dissipasse, aliás, se espalhasse, se ele aumentasse, precisava de uma, não uma doutrina, mas uma bem-aventurança, uma leitura de explanação para unir, para ensinar, para demonstrar. E entre elas, a bem-aventurança, e uma das partes que nós lemos aqui, é uma parte bem importante, onde diz, os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E depois continua. Convido você a continuar assistindo, ter mais bem-aventuranças nos próximos versos abaixo. Mas hoje, o que escrevemos é sobre, o que lemos é sobre os que choram, porque eles serão consolados. Talvez, muitos de nós não demonstramos, propriamente na nossa face, o que sente o coração. Talvez, muitos de nós, não expressamos, realmente, na nossa face, no nosso comportamento do dia-a-dia, o que nós sentimos, realmente, no momento. Por quê? Temos a necessidade de estarmos bem aceitos entre a sociedade. Temos a necessidade de, quem trabalha, de estarmos em comunidade, não demonstrar aquilo que passamos naquele momento, ou que estamos passando já dias. Às vezes, o trabalho do dia-a-dia faz com que nós evitamos demonstrar o nosso sentimento de tristeza. Às vezes, na nossa casa, com o esposo, esposos, filhos, a família, guardamos só para nós. E, certas situações difíceis, nós vamos remoendo, remoendo, remoendo. E que nos faz afastar. Se te abraçar, evitamos estar junto com os demais, evitamos se alegrar. momentos bons que nos deixam alegres por um instante, mas só por um instante. Que depois, quando estamos sozinhos, começamos a pensar naquilo que foi difícil para nós. Aquilo que estamos passando, na dificuldade do nosso dia. Aquilo que só guardamos para nós, e que reservamos para nós. Pois bem, essa palavra hoje vem dizendo para nós, vem dizendo para nós, que todos nós, que choramos, que entristecemos, que reservamos esse direito a nós, de estarmos chateados, entristecidos, infelizes com alguma coisa, ela vem anunciando para nós, que nós seramos consolados. Que essa tempestade, que às vezes é tão grande, que faz nós repudiarmos a alegria, o contentamento, a paz, que perdemos, que perdemos a graça, de sorrir, de estarmos comemorando algo, que o dissabor é maior do que o contentamento, que nós seramos consolados. Dizemos, essa é a palavra, está na palavra. Se pregarmos que a alegria virá pela manhã hoje, estaríamos profetizando que o dia de amanhã seria melhor? Sim, então essa é a palavra. O choro dura uma noite, dura um dia, mas ele vira, e Deus pode fazer tudo isso na nossa vida, e fará. Então para você que escuta essa palavra, que ouve, acalma tua alma, acalma teu coração, fica em paz, acalma ele, descansa no Senhor. esse momento que você fica sozinho, separado de todos, esse momento que você tem, de vinda do trabalho para tua casa, ou que todos da sua casa saíram, você se encontra sozinho, esperando uma palavra, de consolo, a palavra de consolo é, acalma sua alma, acalme o seu coração, tudo na nossa vida tem um porquê e para quê. Existe uma definição para todas as coisas, e uma permissão divina, seja para te fazer forte, seja para te encorajar, seja para te edificar, seja para te fortalecer, seja para uma experiência, e para te fazer forte, machucam e destrói, ofende, entristece, faz chorar, mas a palavra de Deus hoje é, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que essa palavra hoje, possa entrar no teu coração, E tirar toda a mágoa, toda a tristeza de alguma coisa que você ouviu que não te fez bem De alguma coisa que você presenciou e entristeceu o teu coração Que Deus possa entrar hoje, abre as portas e as comportas do teu coração Para que Deus possa entrar aí dentro e arrancar toda essa mágoa, essa tristeza Que impede você de aproveitar o teu dia, ainda tem bastante para acontecer hoje Tem um dia quase todo ainda Tira da tua mente essa perturbação, essa tribulação, essa angústia E saiba que tem alguém na tua casa esperando você chegar Saiba que tem alguém na tua igreja esperando para te abraçar Saiba que tem alguém que ama você E que você precisa ser recíproco, recíproca Em dividir esse amor A palavra de Deus hoje é clara Acalma tua alma e acalma o teu coração Toda essa mágoa, essa tristeza Deus vai tirar ela Aproveite bem o seu dia, os seus dias Acalma a tua alma Esta é a palavra Deus seja louvado Amém Amém Amém